Galera, acabou de chegar essa mercadoria aqui, no final do vídeo eu falo qual o valor que ficou essa compra e em qual distribuidora eu comprei, tá? Chegou aqui, ó, Tine da marca Eucatex, tá? Um Tine muito bom, um Tine de qualidade, é... O Tine aí 9100, esse é um Tine de 900ml, tá? Tine mais recomendado aí para limpeza, tá? Ó que embalagem bacana aí, o Tine Premium da Eucatex. E estava na promoção esse Tine, tá? Na distribuidora que eu comprei, estava na promoção aí. E no final do vídeo, gente, eu vou fazer algo novo aqui, ó. No final do vídeo eu vou falar o preço de alguns produtos que eu comprei, o preço de custo para vocês, tá? De alguns produtos aqui no final do vídeo. Então assista todo ele aí que vai te servir bastante esse vídeo, tá? Então chegou esse Tine aí da Eucatex, Premium 900ml, né? Vem esse fardo com 12 unidades. Chegou também essa caixa de descarga, que é uma caixa de descarga que eu gosto de pedir bastante. Que é da marca Astra, né? Descarga cordinha, né? Ainda se usa muito essa caixa, viu, gente? O pessoal... Então é uma caixinha que vende bastante, essa caixa de descarga de cordinha, tá? E essa aqui é da marca Astra, né? Que é uma descarga que tem uma qualidade excelente. E as marcas que eu gosto de comprar é a Astra, a Manco e também tem da Lumaza. Normalmente eu compro essas três marcas aí, viu, gente? Porque são marcas que não me dá dor de cabeça, não dá problema. Elas têm um preço mais elevado, mas vale a pena, tá? Que não é uma caixa aí que vai te dar problema dessas marcas, tá? Chegou também isso aqui, galera, tá? O melhor preço de todos, de todas as distribuidoras que eu pesquisei. Essa redução aqui tá o preço melhor nessa distribuidora. Bom mesmo, muito bom, tá? Aí vem esse pacotinho aqui com 50 unidades. É uma redução de 25 para 20. Redução de cano aí, de água, de 25 para 20. E é daquela marca que eu mais gosto aí, que é a Krona, gente. Krona é qualidade, a gente sabe disso. Fiz de dois pacotinhos aí, total de 100 reduções, tá? Porque tá com preço muito show. Chegou também isso aqui, gente, o suporte de televisão, tá? Da marca Brasforma. E essa distribuidora, galera, eu descobri que ela tem um preço muito bom de suporte de TV. Mais do que as outras distribuidoras. Que eu não sabia que ela tinha um preço bom em suporte de televisão, né? Então ela tá com preço muito bom mesmo dessa marca aqui da Brasforma, gente. E quando eu comprei, tava com preço ótimo. Hoje, hoje eu contei de novo aí. Esse suporte, eles estão com uma promoção ainda melhor. Então realmente tá bem quanto a mesma suporte. E no final do vídeo eu vou falar qual preço de custo que eu comprei esse aqui, viu? Se liga aí. Então esse aqui é um suporte da Brasforma Universal. Que suporta aí televisões de 10 a 100 polegadas, tá? 10 a 100 polegadas. Show, né? Vamos ver o que mais chegou. Outro produto aqui que tem bastante saída na loja, ó. Achei que tá o fardo fechado aqui, ó. O fardo com 6 unidades. Essa distribuidora também tem um preço muito bom nesse produto, tá? Esse aqui é o Vedacite impermeabilizante, gente. Olha aí, ó. Vedacite impermeabilizante. Ou seja, um aditivo impermeabilizante aí. Que a gente pode estar misturando na massa, né? Ele é um aditivo de cor branca. Líquido de cor branca. Que se mistura na massa. Pra que não infiltre água, né? Tá? Muito bom produto. Essa embalagem de 900 ml é pra meio saco de cimento, tá? Meio saco de cimento. Tem embalagens maiores, mas a que tem mais saída aqui na loja é essa de 900 ml. E com preço muito bom também nessa distribuidora, tá? Chegou também aí, gente, ó. Assento sanitário, tá? Com preço legal. Nesse assento, principalmente aí desse da ERC, ó. Esse assento envolvente da ERC, tá? Que é aquele assento. Ele é preenchido, mas ele não é almofadado, tá? Então ele é um pouquinho durinho. Ele é preenchido, porque tem uns que são oco, né? Esse aqui já é preenchido. Mas ele não é almofadado. E já esse aqui da Atlas já é almofadado, tá? Branco. Assento branco é o que mais sai aí, tá? Assento da Atlas, almofadado. Clássico. Linha Prima-Ferr. Preço muito bom nessa distribuidora, tá? Muito top esse assento aqui. Então assento almofadado. E para finalizar os produtos, para a gente ver que distribuidora é essa que eu estou falando. Para finalizar, esse rastelo aqui, ou o ansinho, né? Da marca Minassu, ó. Eu só observei uma coisa, gente. Que o ferro está mais curto, tá vendo? As garras estão mais curtas. As garras, elas eram... Vinha até mais embaixo aqui, ó. Tá? Elas eram mais compridinhas as garras. As garras eu achei muito curtas, tá? Achei muito curtas mesmo. Elas vinham mais aqui embaixo, ó galera. Então elas vinham aqui. As garras eram maiores. E agora diminuíram as garras, né? Para economizar material aí. E aí acabei que... Não ficamos muito satisfeitos não com essa mudança. Tá? Esse aqui é um ansinho aí. De 1,20m. Da marca Minassu. Minassu. Está economizando material. Está perdendo qualidade, ó. Se liga. Então é isso, gente. A distribuidora que eu comprei. É a distribuidora Dimacol. Dimacol. Que fica aqui em Caculé, Bahia. Tá? Caculé, Bahia. E como eu falei para vocês. Essa compra deu o valor total de 420 reais. 420 reais. Ficou um preço muito bom. Tá? Pelo que eu comprei aqui. 420 reais. Porque a maioria dos produtos estava com preço bom nessa distribuidora. E alguns... A maioria em promoção. Tá? Por isso que eu comprei lá. De vez em quando eu comprei nessa distribuidora. Ela tem um preço bom. Mas às vezes não bate muito os produtos que eu estou querendo. Então, galera. O Tine, por exemplo. Esse Tine eu comprei lá. Está na promoção de 10,09 reais. 10,09 reais. O Vedacity ali. 8,45. Eu comprei lá a unidade. 8,45. O suporte de televisão. Eu comprei de 9,10 reais. 9, alguma coisa. Eu coloquei 9,50. Foi 9, alguma coisinha. 9,50. Tá? E hoje. O preço deles hoje está 7,00 quebradinho. Então, está bem em conta aquele suporte. Tá? E essa redução de 25 para 20. Está na média. Até eu comprei por 23 centavos. E as outras. A maioria das outras distribuidoras estava 33 centavos. Tá? Então, a diferença de preço é legal. Tá, gente? Então, é isso aí. Fica para vocês mais um vídeo show de bola. Tá? Já curta aí. Se inscreva nesse canal. Deixe nos comentários qualquer pergunta. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.